Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubby do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando Diablo 3 Reaper of Souls. Galera, não esqueça, vamos curtir, vamos favoritar, inclusive compartilhar bastante aí em redes sociais, no Whatsapp. Cara, dá um share lá e já era, cara, vai fazer um gordo feliz com isso, né? Eu já dei meio que uma recuperada aqui no meu paragon, o meu necromante tá um pouco até melhor do que quando tava o outro, né? Que eu perdi o save, galera que acompanha tá sabendo o que tá acontecendo, né? E hoje a gente vai fazer, é... putz, mano, a masmorra, né? Eu fiz uma buildzinha aqui que talvez funcione lá, né? Vamos fazer a masmorra do Hatchman, pra você habilitar a masmorra você precisa ter seis peças de qualquer conjunto. E aí, cara, a masmorra fica em um lugar, né? Essa aqui, se eu não me engano, fica no ato 2. Então vamos fazer essa bagaça aqui, tentar fazer essa bagaça aqui, né? Se eu não me engano, acho que fica essa parada aqui, velho. Hoje vai ter live, né? Apesar que eu não sei quando que eu vou subir esse vídeo. Acho que eu vou subir no sábado mesmo, então hoje no sábado vai ter live. Não sei o horário, mas vai ter, entendeu? Então vamos lá, deixa eu mostrar a build, qual que vai ser. Eu preciso das armas, da arma e do escudão, né, cara? Pra dar uma melhorada aí no desempenho do bagulho, mano. Deixa eu mostrar aqui, devagarinho, pá. Tá, esse aqui também eu precisava aumentar, colocar 6%, mas acho que só vou fazer isso quando eu pegar algum ancestral. Precisava também do juramento aqui, e daqui da rosa dos ventos, né? Tá bem cagada ainda, né? Mas vai melhorar, vai melhorar. Essa porra aqui eu peguei, mano, achei bacana, cara. Veio legal. No lugar da velocidade poderia vir em crítico, né? Apesar que os caras falam que pra essa build, o esquema é você colocar velocidade de ataque e crítico, né? Pelo menos aqui, e no amuleto se eu colocar dano crítico mesmo, que é 100, né? Que é até 100 que você pode colocar. Essa aqui não precisa pôr, beleza. Até que tem bastante coisinha aqui, galera. Eu tô usando a gema vermelha aqui porque ela dá armadura, né, no caso, né? E aí como eu tô morrendo pra caralho, tá foda, né? Precisa ficar ligeiro, mano. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar o que tá pegando. Não pá. Acho que isso aqui eu teria que colocar outra coisa, mas beleza. Vamos descer aqui? Eu acho que é por aqui. Novo evento. Vai o caralho. Aê, beleza. Não lembro se é aqui que o bagulho abre. Vamos descer. Acho que é mais pra baixo. Acho que é mais pra baixo. O que é mais pra baixo? Não. Inimigo valoroso. Eles deveriam ter fugido quando podiam. Aqui, caralho. Eu falei, caralho, cadê essa porra, mano? Masmorra dos ossos. O que eu tenho que fazer aqui? Acumular... Puta, que 20 segundos de redução de recarga, mano. Eu erguei sem mago. Sem mago, pra mim, é suave, né? Cumpri o objetivo de matar 300. Caralho, mano. Cumpri dois objetivos de matar todos os... Beleza. Beleza, não posso morrer. A dificuldade do jogo não tem. Eu coloquei suplício 10 aqui, porque eu achei que ia ter, mas beleza. Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Ah, os bichinhos são fraquitos aqui. E aí você tem que fazer tudo aquilo lá que tava mandando lá, mano. Pra ser o mestre da masmorra, mano. E não pode morrer, né? Tinha um, se eu não me engano, do Witch Doctor, que você não podia tomar nem dano, cara. Não lembro se era isso. Tô só matando muito rápido essas porra aqui, velho. Primeiro cumprido. Não consigo nem ler direito, porque eu tô prestando muita atenção aqui, né? Que sabe que é uma... Toma aí, né? Toma aí, toma aí. Vamos ver se a gente erra. Infelizmente não. Infelizmente não. Já meteu um deny na minha cara já. Caralho, mano. Os dois principais já foi? Será ou não? Puta aí, fodeu, hein? Fui pro lugar errado. Daqui a pouco eu me cospo pra fora já, mano. Ih, mano. Ih, velho. Ainda falta recarregar. Aí tem dois minutos e é cacetado ainda, mano. Mas fui pro lugar errado. Só aí já deu uma ancada, mano. Aê! Cumpri dois objetivos primários e já mataram... Ah, mano. Acumularam um total de 500. Eu não consegui fazer isso. Será que eu não posso matar esse cara aqui ainda, velho? Qual é que é o bagulho, mano? Ahn... 420 monstros, velho. Acho que tinha monstros mais pra baixo. Eu não posso vir aqui, eu acho. Ah, mano. Eu quero me tornar mestre dessa porra aqui. Mas como que eu faço, né? Deixa eu já pegar aqui o meu... Pera aí. Ver recompensa. Ah, molduro de retrato. Beleza, já peguei. Aí eu vou ter que fazer esses aqui agora, né? Mas antes disso, deixa eu tentar fazer a masmorra de novo, velho. Beleza. Não sei se eu vou conseguir, cara. É, beleza. Ouça o chamado. Eu tenho que ficar esperto, mano. Porque eu não posso correr pra lá pra matar o último bicho antes de... De estar tudo bonitinho, né? Infelizmente, não. Ah lá. Infelizmente, não. Ô, bichinho que fala, viu? Aqui não tem nada, beleza. Esmaguinho aqui é sozinho, né, velho? Ah, se vai mais um, meu irmão. Eu não sei quanto que eu tava de XP pra saber se dá uma... Dá uma... Uma XP boa aqui, né? Este mundo não tolera mais a sua existência. Não. Não. Sem também foi. Parece que não é difícil não, né, galera? Eu que... Que deu uma ramelada ali, mano. Não. Dois já foi pro saco. Falta três minutos ainda, mano. Não. Este mundo não tolera mais a sua existência. Caralho, não sei não se vai dar, hein, mano. Não posso fazer isso. Puta, que pariu, mano. Cadê o bagulho? Mais pra baixo? Fudeu, acho que não vai dar não, hein. Falta seis, seis. Caralho, cadê essas porra, mano? Caralho, mano. Aí é mancada, hein. Aí não vai dar. Vamos matar três, velho. Aí fudeu. Vai ser o último ali e já não vai dar mais. Aí que não vai dar mesmo. Ah, mano. Eu tenho que deixar meus bichos bater pra poder... Pra poder diminuir o cooldown do bagulho ali, ó. Quase vai dar, ó. Quase, 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 mano. Vou fazer de novo, mano. Demorou. Até terminar essa porra. Até aprender, mano. Isso aqui é suavão, beleza? Deixar meus cavelinhos bater, né, velho? Olha lá, ó. Porque do set em Hatchman, se eu não me engano, acho que você... Olha lá, ó. Seus lacais tem chance de reduzir o cooldown cada vez que causarem dano. Então você tem que deixar os viados bater, né? Acho que agora vai dar tudo certo, hein, galera. Até que não é tão difícil essa masmorra, não, velho. Beleza, vamos descer por ali e depois já faz a curvinha ali voltando. Bate lá, cara. Vai, vai, vai batendo aí. Não posso morrer até aí. Beleza. Mano, tá demorando pra caralho essa porra aqui, mano. Os caras tão matando rápido, eu vou... E se eu tirar a arma? Não dá pra tirar a arma, que bosta. Infelizmente, não. Tô deixando só as cavirinhas bater lá, ó. 112, 113. Os magos eu já levantei, já. Já levantei os magos. Tá só no RB aqui, só no comandar esqueleto aqui, velho. Dois minutos e pouco, já, mano. Pô, que mancada, velho. Demora pra porra, mano. Não tenho essência suficiente. É, então, né? De novo. Esse bicho bate muito, mano. Próximo eu vou sem arma. Aí chega um cara e fala, mano, é só fazer tal coisa que funciona. Aí eu, puta que pariu, que bosta, hein, velho. É, tô deixando os caras bater lá, ó. Metei um gogok da celeridade, tá ligado? Deu ruim de novo, viu, galera. Deu ruim de novo, viu, galera? Putz, mano. Se eu metesse um gogok da celeridade, será que funcionaria? Ah, mano, e se eu metter um anel obsidiano, cara? Será que eu tenho um aqui, mano? Tá fácil pra caralho, mano. Eu vou, vou meter um, qualquer jeito aqui, mano. Porque, ó, anel obsidiano, reduz a recarga de umas outras habilidades em segundo, toda vez que você acertar um ataque, gasta recurso. Beleza. Será que vai? Não sei. Vamos tentar de novo. Parece estar mais rápido. Não sei também. Sem esqueletos, eu sou avão, galera. Ainda mais com aquele anelzinho do demo lá, velho. Deixar as caverinhas espancar aqui, velho. Vai lá, caverinhas. Não tenho essência suficiente. Bate aí, mano. Bate aí, fica suave. Deixa eu terminar os bagulhos de senha aqui, né, mano? Beleza, acabou um. Agora é deixar as caverinhas espancar, mano. Eita, morri, mano. Olha, que bosta. Foi desplicente, hein, galera? Foi desplicente, mano. Mais uma, mais uma. Vamos ver, né? Ih, que coragem, mano. Que bosta. Tomei uma chifrada do tourão, velho. E eu ia comentar no começo. Nossa, mó boiada. Como que morre aqui e tal? Não sei o que. É porque meu set está mais ou menos, né, também, né? Apodreça e morra. A fraqueza consumirá a sua vida. É, consumirá. Ah, deixa eu colocar os maguinhos aqui, senão eu mando agar um pouco da bosta, né? Pera que a primeira vez eu consegui 400 e pouco, né, velho? Objetivo 2, os dois objetivos primários compridos. Beleza. Mano, eu mudei a skill sem querer, é isso? A do B ali? Bom, beleza. Vamos lá. Tô deixando as cabelinhas fazer a festa, velho. 200, ó. Só que esses bagulhos batem muito, mano. Ai, 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 ai. Acho que eu mudei o bagulho sem querer, mano. Era pra vir aquelas caveirinhas, tipo, vindo igual umas loucas pro centro, tá ligado? Que era essa habilidade aqui, ó. Essa mesmo? Não, era outra, velho. Ah, foda-se. Não mudei não, veio assim. Vai, 300 já, cara. Deixa eu já começar a dar uma acelerada aqui. 2 minutos e 32. Vamos deixar as caveiras bater. Bate caveira. 2 minutos e... 2 minutos e 2 segundos. Vai dar agora, hein, galera? Acho que agora vai, hein? Não tenha medo no fim. Não tenha. Não posso fazer isso. Ah, já foi, mano. Só matar negado agora. Os que faltam, né? Que deve ser... Vamos lá. É, tem um, dois, três. Aí, acabou. Aê, caralho. Sou o mestre dessa porra aqui, mano. Ah, jornada temporada. Já tem o bagulho do set ali, velho. Bom, entendendo como faz a parada, né, galera? Demorou pra caralho, né? Mas foi, né? 25 minutos de vídeo, cara. 25 minutos não. 22, né? Que eu errei algumas introduções e tal e tudo mais. Então é isso aí. Galera, eu ia fazer esse vídeo ontem de madrugada, né? Mas aí eu tava trocando ideia com a minha mina e tal. A gente tava se zoando, né? Aí eu fui catar o microfone e a Sarah falou. O quê? Você vai gravar agora, neném? Dois horas da manhã? Mano, nossos vizinhos vão nos expulsar, né? Falei, não. Eu falo baixinho. Na hora que eu virei as costas, ela catou o microfone e saiu correndo a milhão, velho. Aí eu não podia atrás, né? Porque o meu moleque tava dormindo, o meu moleque tem um ano de idade, né? Então se ele acordar, fodeu, né? Aí eu falei, ah, mano, beleza, né? Aí eu acordei hoje e liguei o PC e a primeira coisa. Bom dia, amor, não é minha vida? Eu te amo pra sempre. Quero meu microfone. E tô gravando, cara. Agora são 11h20 da manhã. Acabei de terminar o vídeo aí. Lá pra uma hora da tarde que talvez eu poste ele. Então é isso aí, galera. Vamos curtir, favoritar e comentar aí pra dar aquela força de sempre pra gente. Um abraço e falow! Ah, compartilhem bastante, hein? É nóis.